Gente, eu tô aqui na formação em Barbalha Olha que capricho que elas prepararam, as formadoras Que coisa mais linda, olha Lindo, 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 olha A riqueza de detalhe Pra recepcionar os professores do segundo ano Aqui As provinhas Aí os brindezinhos Os professores Tá muito bem decorado, olha Só o outro cantinho Que elas prepararam aqui Que coisa mais iluminada E clima já de férias praticamente Copa aberta aqui na parede Ainda tem outro cantinho aqui, olha Cantinho da matemática Contava piada no circo, contava piada na praça Do circo, tudo ele era a sensação Com seu cabelo colorido E uma baita nariga A cada sexto que fazia Todos começavam a rir Era pirueta Camalhota Subir na corda Pra depois cair Corria de um lado Para o outro Para o outro E todo mundo a gargalhar Dirigia até o fusca Que não parava de buzinar Outro dia Algo terrível Aconteceu O palhaço engraçado A sua graça Perdeu Meu Deus Que tragédia Disse o palhaço A chorar Com minha graça Perdida Como vou trabalhar Eu só sei ser palhaço Nada mais eu sei fazer Tudo que eu faço é graça Pra criança e adulto ver Ai, ai meu Deus Será este o meu fim? Sem graça e sem emprego O que será de mim? Foi então Que sua graça o palhaço resolveu procurar Em cada minutinho do mundo Ele iria Desvirotar Vou achar a minha graça Nem ser um palhaço Desengraçado Não estava em seus filhos Tem uma paixão Para procurar Estava a graça dele Saiu de malas Prontas para este mundo Que meu Deus Viajou de fusquinha E levou os troços seus Dirigiu a estrada fora Decidindo a encontrar Aquela graça perdida E fugida em algum lugar Com grande determinação Começou a sua caçada Era um palhaço de coragem Um palhaço barroada Procura, bom palhaço Não há tempo a desperdiçar Procurou então no rio Procurou então no mar Subiu até a montanha De onde quase foi Mas como estava sem a graça Ninguém viu Ninguém viu Procurou no lado No canto e na cidade Atravessou estradas e pontes Com bastante habilidade Parona em um balão E o céu resolveu investigar Olha até o que foi Olhou de cima pra baixo Olhou de cima pra baixo Toda luz Vem a via lá Até mesmo com uma caverna O barroada entrou Roubou tanto o palhaço Que o fusquinha até quebrou Viu bicho Planta E cheio de quem nem pode contar Mas a bebida da graça Nada de entrar Foi quando ele parou E prestou atenção A graça Não vem de fora Ela vem do coração E então Como é a sua graça Ele ia recuperar Se ele virasse do avesso Bem feio ia ficar Barroada Quando ficou naquela indecisão Sabia onde estava a graça Mas como pegá-la Sabia não Quando o barroada Chegou a uma conclusão Se a graça está no risco E não na situação Eu procurei Foi de besta Disse o palhaço Esse tempo todinho A graça está Do meu lado Soltou o belo risco E palhaçadas Voltou à casa No sorriso das crianças Sua graça Outro dia Maior e bem mais forte Sua graça é agora Quando ele entra Num brincadeiro Ele aparece na obra O palhaço Que perdeu a graça A verdade Nada tinha perdido Onde realmente A graça estava Ele só tinha esquecido E se alguém Perguntar Como ser engraçado O palhaço Responde Que pronto E não é a piada É só deixar o sorriso Sair do coração E umas piadinhas engraçadas Só pra dar um empurrão Mas Nunca se esqueça Onde deve procurar É no sorriso da criança É no sorriso da criança Que a graça está Daquele dia em diante Barboada A prender a coração Não adianta procurar No mundo O que está no coração E nunca mais Ele perdeu Nem a graça Nem a calma E quem aí Achou alguma coisa Não se aveste E bata palmas Gente Terminamos Mais uma formação Aqui na secretaria Agora vamos para a casa E Foi muito bom Com o Jani aqui E todos aqui As formadoras E agora Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau